Muitos vão ridicularizar esse vídeo, tá? Mas já aqui no canal Três Pontos a gente costuma dar benefício da dúvida. O benefício da dúvida é muito importante. Você aí, em nenhuma situação da tua vida que duvidaram de você, você não queria ter alguém que acreditasse nem que fosse um pouquinho, deve tal, vou te mandar uma parada, vou te mandar um papo reto. Aqui a gente acredita um pouquinho. Você vai conquistando a gente conforme você for entregando. Mas aqui ninguém duvida de você de primeira não. Ninguém vai duvidar de ninguém de primeira quinta não chega mais que a gente vai debater quais são as reais chances de Dedé dar algum retorno para o Clube Atlético Paranaense. Para muitas pessoas não existe chance nenhuma, mas para mim ainda tem alguns caminhos que o Dedé pode realmente entregar para o nosso rubro negro, para o nosso furacão. Seguinte, antes disso vou pedir e vou dar alguns avisos. Like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo. São os pedidos que eu tenho a fazer para vocês ajudarem a melhorar o engajamento do vídeo. Só dá um likezinho que é de graça, se inscrever é de graça, comentar é de graça, velho. Não muda nada. Agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Primeiro deles, Revolução Pisos. Revolução Pisos que está com a gente há um bom tempo. Mandar um abraço para o Rafa Terna. Velho, se você está fazendo uma obra, se você está reformando o seu negócio, opta pela Revolução Pisos. O link está aqui embaixo. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Loja de muita, muita, muita qualidade. Fica lá em Ponta Grossa, mas a tende Curitiba está novinha, está linda. E, obviamente, a KTO, que é a nossa parceiraça para a temporada, chegou para ficar. Não tenho dúvida disso. Então, vá lá na KTO, se inscreve, faz o cadastro e bota o cupom 3.2. Pontos escrito, né? E o 3 numeral, pontos todo maiúsculo, que você ainda ganha um bônus de 20%. Botou 100, ganhou mais 20 para aquela aposta mais complicada, beleza? Então, vamos falar sobre o Dedé Vital, que eu acho que, por enquanto, é a grande surpresa, né? Por enquanto, é a grande surpresa da temporada do Atlético. Muitos podem falar, ah, eu não acreditava que o Canop viesse, eu não acreditava que o Coelho viesse, mas e esses caras? Em algum momento, o Atlético ia começar a investir. Falar que você esperava que o Dedé, depois de uma campanha trágica na Ponte Preta, Ponte Preta rebaixada no Campeonato Paulista, acabaria fechando com o Atlético, você está mentindo, mano. Ninguém imaginava isso. Ninguém imaginava isso. Isso aconteceu pela relação do zagueiro com o diretor Alexandre Matos. E os dois trabalhavam juntos lá no Cruzeiro, né? Eu estava até vendo os vídeos do Dedé na Ponte, mano, para ver se ele foi realmente tão mal. Acho que não foi, não, mano. Vou ser bem sincero, assim. Ele cometeu alguns erros, mas como um todo, assim, ele teve bons lances também, tá ligado? Não é um cara que chega nas piores condições possíveis. Não é um caco de gente. É um zagueiro que precisa adquirir forma física. Então, esse é o primeiro ponto, tá ligado? E eu acho que o primeiro ponto também para o Dedé começar a entregar no Atlético não depende do Dedé, mano. Não depende do Dedé. O primeiro ponto para o Dedé começar a entregar no Atlético depende das pessoas que vão dar o aval para o Dedé entrar em campo. Porque não adianta ter pressa com o Dedé, mano. Não adianta ter pressa com o Dedé. Ele mesmo já falou isso, que em várias situações uma barra foi forçada para ele ser escalado, tá ligado? Ah, tem que voltar logo porque a torcida está fazendo pressão, blá, 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 blá. E volta, mano, o cara não está pronto. Aí ele erra, aí ele se força, aí ele se lesiona de novo. Então a galera que faz a avaliação do Dedé, fisiologia, departamento médico, até mesmo a comissão técnica, vai ter que ter muita calma para definir. nenhum momento ideal de definir ali, porra, o Dedé vai jogar ou não vai jogar, tá ligado? Porque não adianta ir com sede ao pote. O Dedé tem que jogar na hora certa, quando ele estiver com o ritmo de treino, quando ele estiver entregando, tá ligado? O dia a dia, o dia a dia. Porque se for para forçar barra, mano, botar ele em jogo complicado de campeonato brasileiro de libertadores, vai expor só o cara ao ridículo, mano. Porque ele vai cometer o erro se ele não estiver bem, mano. Ele vai cometer o erro se ele não estiver bem, tá ligado? E é mais um episódio também que a estrutura do Atlético vai ser desafiada. Ah, não tem o melhor CT do Brasil, não tem Arena da Baixada, estádio de Copa do Mundo, agora eu quero ver, irmão. Agora eu quero ver, não se orgulha, agora eu quero ver, tá ligado? O pensamento é mais ou menos por aí. Como a gente vai ver um Atlético que já recuperou jogadores em condições bem ruins recentemente, como é o caso de Jadson e Walter, acho que esses dois são os casos mais emblemáticos, como eles vão lidar com o caso do Dedé. Será que a estrutura do Atlético é capaz de recuperar um Dedé que vem sofrendo há bastante tempo com lesões, que vem sofrendo há bastante tempo com essa dificuldade de ter uma sequência dentro de campo? Não é fácil, mano. Não é fácil. A gente fala, puta, a estrutura do Atlético vai dar conta. Não. A estrutura do Atlético precisa ser muito bem pensada, os profissionais do Atlético têm uma qualidade absurda, para aí sim a gente ver até onde o Dedé vai conseguir entregar e como o Dedé vai conseguir entregar, mano. Como o Dedé vai conseguir entregar, tá ligado? Porque se for para botar o zagueiro só por botar, só para dar uma justificativa para a torcida, não precisa não, mano. Não precisa, tá ligado? Tanto pela avaliação dos profissionais quanto pela estrutura do clube. Outro ponto relevante, agora falando mais de campo e bola, a gente tem que levar em consideração que o grupo do Atlético é um grupo muito unido, mano. Um grupo muito unido, tá ligado? E recebeu muito bem o Dedé. Informação, informação. Recebeu muito bem o Dedé. Então o Dedé, além de estar bem fisicamente, que é quase obrigação do jogador de futebol, já que o corpo do jogador de futebol é o instrumento de trabalho dele, ele tem que estar bem de cabeça, mano. E esse grupo unido, esse grupo que apoia o Dedé, cara, certamente vai fazer a diferença, mano. Certamente vai fazer a diferença. Porque não adianta ele chegar num cenário como estava lá na Ponte Preta, um cenário que gerou um rebaixamento de campeonato paulista, um contexto completamente negativo, e achar que ele vai dar uma resposta depois de muito tempo, porque não vai. Foi final de 2018, o último momento de alto nível do Dedé. A gente já está em 2022, mano. A gente está em 2022, já tem muito tempo, então o Dedé precisa estar com cabeça boa para recuperar a bola que ele tem no pé. Físico, mental e, obviamente, agora a gente vai falar de questões técnicas. Como eu falei, o Dedé não vende atuações 100% ruins com a camisa da Ponte Preta, mano. É um cara que ainda tem um físico muito avantajado, então ele consegue se impor, tá ligado? Ele consegue ganhar muitas bolas pelo alto. É um cara que não tem um jogo tão bom com os pés, não tem um jogo tão bom com os pés. Aí vai do próprio Dedé também entender como ele consegue ajudar. Vai do Dedé também entender como ele vai conseguir agregar, tá ligado? Porque é para ser aquele zagueiro sério. É para ser aquele zagueiro sério. Porra, a bola veio, manda lá para frente sem nenhuma expectativa de nada. Só tira essa bola daqui. Se for esse zagueiro zagueiro, se for esse zagueiro raiz, o Dedé vai entregar muito. O Dedé vai entregar muito. Porque os erros que ele teve pela Ponte foi o momento que ele quis ser mais técnico. Não, mano. Não. Isso vai dar comissão técnica dar uma orientada braba nele também. Não é. O Atlético já tem um time técnico. Não precisa de você, irmão. Não precisa de você, tá ligado? Aí vamos lá. O que eu levo em consideração também, pensando no Atlético como um todo. É um Atlético, cara, que vai ter mais a posse de bola. É um Atlético que vai ser um time muito mais propositivo ao longo da temporada 2022. Pelo menos é essa a expectativa, né, irmão? Pelo menos é essa a expectativa. Aí a gente pensa o seguinte. Putz, é um time que pretende ser mais... Ter mais a bola, ser mais agressivo. Então ele vai ser menos atacado. Porque ele jogava numa ponte também, que era atacado o tempo inteiro. Era atacado o tempo inteiro, era atacado o tempo inteiro. Então o Dedé, quando ele entrar em campo, ele vai estar menos exposto. Tá ligado? Até mesmo pela qualidade dos volantes do Atlético. Então é um zagueiro pra ser sério, pra jogar de maneira mais segura possível. Mas ele também vai estar protegido ali. E eu não acho que o Dedé chegue pra jogar Libertadores. Eu não acho que o Dedé chegue pra jogar Campeonato Brasileiro os principais jogos. O Dedé vai estar ali pra compor ao longo da temporada. Putz, vamos com o time em reserva contra o Cuiabá em casa no Campeonato Brasileiro. Pô, o Dedé pode ser uma possibilidade, mano. O Dedé pode ser uma possibilidade. Tudo que a gente precisa também levar em consideração é expectativa, mano. Não adianta a gente ter uma baita expectativa no cara. Até porque eu acho que a maior soma que o Dedé pode entregar é fora de campo, mano. É fora de campo, tá ligado? E é um cara que primeiro de tudo já foi um zagueiraço. Um dos melhores que eu já vi no futebol brasileiro, se não o melhor. Então é um Dedé que pode dar um retorno muito foda conversando com os jovens, mano. Imagina um Matheus Schlipp, um Luan Patrick, um Lucas Halter, um Lucas Chasson. Todos ouvindo o Dedé. Experiência, posicionamento. Que é outra coisa que o Dedé vai ter que ter pra caralho. Posicionamento, mano. Posicionamento é muito foda, mano. Posicionamento é muito relevante. Pra um zagueiro, tá ligado? Os zagueiros mais velhos, o que eles começam a adquirir? Posicionamento, irmão. Posicionamento. Tá ligado? Porque não adianta achar que, ah não, vou me manter aqui, blá 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 blá. Não, mano. Posicionamento. Tá ligado? É muito, 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 muito importante. Ponto número um. E também, mano, relação ao vestiário. Da mesma maneira que o Dedé foi bem recebido, o Dedé é um cara acostumado a jogo grande, mano. O Dedé é acostumado a competição grande, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. O cara cansou de ganhar título. O cara sabe o caminho de taça, mano. Então é importante você ter cara assim, né? É importante você ter cara assim. Então os bastidores do Dedé também vão ser muito importantes. Até nesse trato com a diretoria, já levando em consideração a relação dele com o Alexandre Matos. Então, qual a chance do Dedé render no Atlético? Dentro de campo eu daria uns 25%, pra menos. Mas fora de campo eu daria uns 50% pra mais, mano. Fora de campo eu tô numa expectativa muito boa de ver o Dedé sendo um cara... Sendo um cara muito relevante, assim, nesse Atlético 2022, que é um Atlético jovem, mano. É um Atlético que tem muitos jogadores talentosos, mas muitos jogadores jovens. Então acho que pode dar uma moral muito grande. E vamos ver a estrutura do clube, né? Chegou a hora da estrutura do clube finalmente falar por ela. Valeu? Tamo junto. É nóis. Obrigado, rapaziada, pelo apoio de sempre. Valeu, KTO. Valeu, Evolução Pisos. Forte abraço. Deixa o like. Tchau, tchau.